Ai, ai, né, gente? Pra finalizar a noite, que... Porque a nossa garganta já não tem, a nossa bochecha já não tem. Me jama na casa e eu não tenho aquela teia cueca, entendeu? Trocar as roupas íntimas, porque, olha, hoje o dia, assim, foi uma palhaçada atrás de palhaçada. Então, se você ainda não viu o vídeo de meio-dia e das 18 horas, convido vocês a assistirem, porque tá... Olha, tá uma coisa, assim, gente, porque o vídeo de meio-dia foi, tente não entender o BTS. Porque não tem como entender algumas partes, né? E aí, olha, tiveram umas coisas assim, que eu fiquei, oi, tudo bom? E também, às 18 horas, que foi ali o nosso integrantezinho, que só sabe fazer palhaçada. Parece que ele vive de fazer palhaçada, entendeu? Então, quero vocês todos assistindo, porque eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. E agora, bora lá desrimar isso. Olha que legal! Vamos dar uma gregalhada, agora a gente perde mesmo a cabeça, cai a cabeça do nosso pescoço. Oi, oi, eu sou o Vini, seja super bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, Amor de Meninos. E hoje vamos aí trazendo memes BR-BTS e a finalização do videozinho aí, quem sempre tá trazendo, às 21 horas, já tem acho que uns dois ou três dias. Então, gente, se você curte vídeos de memes e ainda é novo, e ainda não, né? E está chegando aqui no canal, seja super bem-vindo. E se não se inscreveu, se inscreva aí, que eu tenho certeza que você vai amar o canal, porque tem muita coisa relacionada ao BTS. E lembrando sempre, tem que ativar os sininhos pra receber as notificações de vídeos futuros que a gente postar pela frente, tá bom? Pra não perder nada. E vamos lá, que a gente parou com a última parte, que era o quê? Eu acho que era o Tay, ali sendo uma cobrinha, entendeu? No jogo de sinuca, ai, quem nunca, gente? Quem nunca ali dá uma roubadinha, entendeu? Ai, o Tay me representa, mas bora lá. E o canalzinho aí que a gente tá trazendo esse vídeo, lógico, evidente, meu Deus do céu, esse canal aqui, misericórdia, é o universo K-pop. Se você ainda não é inscrito no canal, meu amor, se inscreva, que tem muito vídeo de memes junto com o BTS. Então, você já viu que é maravilhoso. Vocês vão amar o conteúdo e o canal deles. Então, eu quero ver todo mundo se inscrevendo, ativando os sininhos aí pra receber notificações de vídeos futuros e deixando um likezinho. E bora, gente, que paramos com essa cara aqui, ó, do J-Hope linda, que eu, olha, menino, você tá, vai casado? Corre aqui, rapidinho, mentira, mentira. Junto, eu fui discutindo com os Min, dizendo que ninguém mandava nele, aí o Tay-Yung pediu água para ele e ele pegou. A cara do Nan-João... Era isso mesmo, gente, que ele tava discutindo? Aquele momento, né, que tipo assim, você não me manda! Ai, vem a pessoa que você gosta, pega lá pra mim, ai, toma, peguei, amor! Ai, eu amo, eu sou assim também. A cara do Nan-João, quando o Jimin foi pro outro lado do palco. Ficou com Deus, hein? Pera, deixa eu ver de novo, eu não entendi muito bem, hein? Aquele momento de você rir, mas eu não entendi. A cara do Nan-João, quando o Jimin foi pro outro lado do palco. Ah, era pra ir junto... Aquela hora que o Jimin percebeu. Ai, que lindo, ele desenhando, amei. Supero nunca o Tay de salto. De salto? Ah, não! Não creio, pera! Meu Deus! Gente, como é que ele não virou esse pé? Se eu subo num salto desse, meu amor, o Tom é grande porque eu sou grande, entendeu? Ele, olha como é que ele deu... Supero nunca o Tay de salto ao sonde. I need you. Ah, me perguntando por que o Nan-João estava ficando cada vez mais gostoso. Seite, calma, olha, às vezes você passa um pouquinho do... Você extrapola um pouquinho do limite, entendeu? O desse é uma pessoa sem graça. Imagina a pessoa chegue pra você... Ai, por que você está ficando cada vez mais gostoso? Você fica... Você fica meio... Você fica meio que tipo... Oi! Obrigado! Aí você precisa, você fica assim, será que eu agradeço? Será que eu faço quando a pessoa está falando que eu estou ficando cada vez mais gostosa? Ou você fala assim, me provou pra saber? O Jin gritando com o Nan por causa do presente de Natal. Nossa, isso... A mãe, quando antes de sair, fala assim, filho, ó! Arruma a cozinha, lava ali os pratos, tudo bonitinho, entendeu? E o Tuti tá que me manda mensagem que eu vou pegar esse celular, vou tacar aqui, vai acertar ele lá onde ele está! Entendeu? Olha! Muita calma nessa hora, nesse momento! Ai, gente! Quando o meu celular começa a apitar, me dá um nervoso. Eu fico assim, para de apitar porque vai aparecer no vídeo e apita mais! Apita, apita, apita! Aparecendo o quê? Entendeu? Aparecendo lá! Enfim! Mas, gente, aquele momento, vamos voltar ali. Voltamos! Aquele momento, que a sua mãe antes de sair, fala, filho, por favor, limpa a cozinha, passa um pano no chão, tá? Entendeu? Aí ela chega em casa, você tá lá deitada no sofá, aí ela começa. Eu só pedi pra você limpar a cozinha, que o pano já não vai lá nessa casa, querida! Eu quero que você... Tá vendo? Tendo sincronia de pensamentos. Eles são tão, assim... A conexão deles são tão conectivas, que eles conseguem falar até a mesma coisa ao mesmo tempo. Tá passada? Eu não tenho sete mil reais pra te emprestar, pelo amor de Deus. Mas tu não disse que quando eu precisasse de ti não era pra falar contigo? Bem que minha mãe me disse que amizade de verdade a gente conhece quando a gente tá precisando. Menina doida, eu vou tirar sete mil reais da onde? Pelo amor de Deus. Meu amor, eu não tenho nem cinquenta real pra comer. Vou tirar... Mas pera aí, mas também sete mil. Eu acho que até eu, se eu tivesse sete mil reais, eu não cresçava, gente. Ah, não. Não, tinha que me dar alguma coisa em troca. Tipo assim, eu deixo o meu carro, entendeu? Eu faço um documento. Ó, escrevo lá. Se ele não me pagar os sete mil reais, o carro dele vai ser meu. Pronto, aí eu empresto sete mil reais, porque eu não sou trouxa, entendeu? É, gata. É muito assim. Tem muita gente que... Não, não faz isso, gente. Pode ser seu melhor amigo. Não. Aí, tem momentos que você tem que... Você fica com pena, você empresta. Mas tem coisas que... Tipo assim, já aconteceu? Eu já vi na minha família muita gente prestando dinheiro pra... Amigos, é senhora, é amigo. E hoje em dia nem sabe onde a pessoa tá mais morando, entendeu? A pessoa sumiu do mapa com os dez mil reais. Mas... É, gente, tem certeza. Você acha, entendeu? Você acha no fundo... Ai, meu amigão. Quando você empresta, toma no teu botão. Literalmente. Então não fala que aqui ia me ajudar, né? Se não ia ter sete mil pra me emprestar... Ai, gente, mas não dá. Sete mil não. Tipo, se não é real, a gente empresta. Entendeu? Mas agora sete mil já é outra coisa. Pera aí, se banco. É feio. É feio é você não saber da vida dos outros. Ficar desinformada. Eu sou informada, você é desinformada. Você faz o que da vida? Eu tô cuidando da vida do povo. Meu Deus, o cheiro de merda subindo. Nossa, não. Usar cueca quatro... Nossa, puta que pariu. Tá caindo já, meu amor. Os pinguelos já caiu, tá bom? Os pelos que existiam ali já não existem mais porque derreteu com um ácido sulfúrico que virou aquilo ali. Uau, isso é bem nojento. Olha. Meu incentivo se chama reciclagem. Por que você não recicla o seu pensamento, entendeu? Não, não recicla não. Joga fora mesmo o pensamento. Ai, gente. É uma vez só que se usa. Pera aí. Olha. Olha, quer me estressar é entrar no meu quarto, a porta tá fechada e a pessoa sair e deixar ela aberta. Ai, que ódio que me dá. Nossa senhora. Não entendi esse conceito. Acho que foi informação demais pra minha cabecinha com esse conceito aqui. Vocês entenderam o conceito disso aqui? É preguiça? Preguiça de... Mas se é preguiça, mas teve... Mas... Mas... Assim... Não tô conseguindo entender. Não entendi. Aquele momento da informação é muito... Aquele momento quando a gente fala que vai ser fitness. Ai. Ui. O gente tem alguma coisa errada com esse homem? Tem. Ai, gente. O Teio não faria isso, pelo amor de... Gente... Tá, sim. Tente não entender. Tente não entender. Entendi. Tente não entender. Voltamos aqui pro vídeo de meio dia. Tente não entender. Nemo. Adeim. Tente não toliem. Quero lutar, vamo, vamo pra lutar Eu não tava esperando por ele Ai recém ficou mais delícia ainda gente Com a torta E essa é só a língua Eu odeio isso menina O horário permite Aquele momento, sabe aquela festa junina que tem na sua escola? A noiva e o noivo Eu apresento pra vocês As pessoas atrás sem entender nada As pessoas atrás sem entender nada Que no caso eu não estaria aqui né Eu já estaria aqui tentando ajudar os dois Abraçando, fazendo Que ajuda A mulher tá tipo assim Que porra é essa gente Eu acho que tipo assim As pessoas que não conhecem eles Que é bem difícil hoje em dia de não conhecerem Sabe? Fica que porra de bando de perturbada é essa aqui? Mas gente É o jeitinho deles Um jeitinho totoso Entendeu? É o jeitinho totoso deles de ser E eu amo demais de coração esses meninos Porque é a minha essência Sabe? Uma essência de perturbado Uma essência assim De pessoa E quer fazer palhaçada o tempo todo Quer alegrar o tempo todo Quer alegrar o tempo todo Quase todo né? A gente tem assim Os momentos de estresse Os momentos assim De querer quebrar alguém também Isso tem Mas o resto Olha Eles me representam demais Eu amo demais esses meninos Eu amo esse canal aqui Que traz esses Universos K-Pop Meu amor Olha Eu tô sentindo falta de vocês hein Vocês podem voltar aqui Que se não eu acho Ó Mas eu acho vocês Eu acho E faço vocês gravarem É fofa Vocês esperam só Pra vocês verem Então gente Muito obrigado pelo carinho de todos vocês Lembrando Depois de amanhã Estamos aí juntinhos de novo Nos mesmos horários Que são meio dia 18 horas e 21 horas Um beijão Eu amo vocês E até a próxima Fui Tchau